Abertura A классica Tira o yetor De qualquer maneira Chegou o Fran Com o Paulo Vinícius pelo meio O Regis dividiu Tirou a E tudo né E é só tiro de meta E o Douglas já cobrou Finalzinho de jogo Um a um aqui no Anakin Afasta a zaga Tira de qualquer maneira Já tenta armar o contra-ataque Agora vai 34 Vai teoricamente né Com 4 ataques 2 do Campeonato Paulista, diferentemente da série principal, da série A1. Eles estão de volta. E, claro, porventura mexeu o Thiago Crespo. Mexeu sim. Paulo Vinícius. Bruno Recife. Paulo Vinícius. Vira de Nautson. Vermínio. É série A2, amigo. Às vezes não é na técnica muito não, mas emoção tem de monte. Bate o Bettsson Rocha, faz o lançamento à frente. Sobe o Alex Reinaldo, põe na área, seria para Lincoln, explorando ali a altura do Lincoln. Vamos, Lucas. Sobe o Lincoln. O Lincoln fica com a bola, traz a bola aqui. O Lincoln fica com a bola, traz 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 a bola,